E aí, terceirão? Olha só, antes de tudo, se vocês ouvirem algum bagulho de construção, é a benção da vizinha que resolveu reformar a casa na quarentena. Então, espero que vocês não atrapalhem o nosso processo de aula, tá? Já peço desculpa aí. Enfim, na aula de hoje, nós vamos estar vendo a correção da atividade da página 193, tá bom? Eu vou separar em dois vídeos para não ficar tão maçante de vocês assistirem. Então, na página 193, eu vou falar especificamente de quatro questões, 4, 5, 8 e 9, tá? Então, serão elas que nós vamos resolver hoje. A questão 4 diz assim, no salário mensal de I, o 25% são usados para o pagamento do aluguel e dois quintos com alimentação e lazer. Descontadas essas despesas, ainda sobra 840 reais a Ivo. Letra A. Qual é o salário mensal? Então, vamos lá. O salário do Ivo é composto de 5% aluguel, dois quintos de alimentação e lazer e ainda tem o dinheiro que eles guardam, que sobra, tudo bem? Então, o salário todo que eu desconheço, eu chamei de X, como vocês podem ver, eu vou usar minha setinha para apontar aqui, ó, de X, tá? Eu tenho 25% desse salário dedicado para o pagamento do aluguel, então 25% de X, mais dois quintos desse mesmo salário dedicado à alimentação e lazer, então dois quintos de X, e mais o dinheiro que sobra, que é 840, tudo bem? Então, eu vou transformar tanto 25% quanto dois quintos em forma de decimal, tá? E a mana, eu posso transformar em fração 25 centésimos? Pode, só que você vai ter que fazer em IC para resolver a questão. Então, eu transformei em forma de decimal para fugir do MC, para ficar mais rápido. Então, 25% para passar para decimal é só dividir por 100, andar duas casas, então 0,25 de X, então 1 vezes X, tá aqui, e 2 quintos é só dividir 2 por 5, que dá 0,4 de X, então o X está aqui, vezes X, mais 840, tá? Passei esses dois para lá diminuindo juntamente com o X, ficamos com 0,35X, é igual a 840. Passo 0,35 para lá dividido e encontramos, então, 2.400 reais, que seria o salário do livro, certo? Na letra B, nós temos que se o salário aumenta 20% e às vezes mais despesas não sofrem essa alteração, qual seria o percentual do salário do livro destinado ao pagamento de aluguel? O salário vai aumentar, não é porque o meu salário está aumentando, que o meu aluguel aumenta tanto quanto o meu salário, que o aluguel fica constante naquele tempo, naquele período de tempo. Então, quanto por cento o aluguel agora vale? Porque ele anteriormente era 25% do salário. Quanto que ele vai valer agora se o meu salário aumentou? É isso que a pergunta quer saber. Então, primeiro eu tenho que saber quanto que eu vou pagar de aluguel, tá? Eu pago de aluguel 25% do meu atual salário, que é 2.400, então está aqui, ó. 25% de 2.400, tá? Transformei o 25 decimal e multipliquei pelo meu salário. Deu R$600,00 de aluguel, atualmente eu pago R$600,00 de aluguel. O meu salário aumentou 20%, então vou ver quantos reais eu aumentei meu salário. 20% do meu salário, transformei o 20% decimal aqui, ó. Pode ser 0,20 também, tanto faz, tá? E eu tenho R$480,00 de aumento. Então, meu salário agora, depois do meu aumento, é o que eu recebia, mais o R$480,00. Então, eu recebo R$2.800,00, tudo bem? Atualmente. Quanto que eu tenho que pagar de aluguel? Não é R$600,00? Então, esses R$600,00 equivale a quantos por cento do meu atual salário? É isso que a pergunta quer saber. Então, eu coloquei que a X por cento do meu atual salário é igual aos R$600,00, que é o que eu pago de aluguel, certo? Aqui, eu não vou lidar com X em decimal, então eu vou transformar em fração, seria a maneira mais fácil. Transformei em X por cento em fração, toda porcentagem é uma fração de denominador 100, então ficou assim, dessa maneira. Cortei um zerinho com um zerinho, certo? Então, ficamos com 288X e sobrou um 10 aqui embaixo. Passo o 10 para lá multiplicando, depois eu passei o 288 para lá dividindo. Ficamos com a aproximação de 20,83. Aqui deu uma dígima periódica, 3, 3, 3, 3, tá? Então, por isso que eu coloquei a aproximação de 20,83% de aumento. De aumento não, perdão, do valor do aluguel para o novo salário. Número 5. Em um supermercado trabalham 120 pessoas, sendo 70% mulheres. Entre as mulheres, dois sétimos são solteiras e entre os homens em si não são solteiros. Determine. Letra A, o número de homens solteiros. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso saber quantos homens tem na minha empresa, tá? A questão me diz que 70% são mulheres. Então, o restante, que seria 30%, terei que ser de homens, correto? Então, eu fiz 30% e 120, mesmo esquema. 30% passei para decimal, é só dividir por 100, correto? Pode ser 0,30. Multiplicamos por 120, deu 36 homens, tá? Então, na minha empresa tem 36 homens trabalhando. Nos quais a questão também me falam que 25 não são solteiros. Eu quero saber os solteiros. Se 25 não são solteiros, são casados, divorciados ou reunidos, não sei. 75, então, são solteiros, tudo bem? É o quanto que falta para dar os 100%. Então, 75 são solteiros, certo? 75% de quem? De todo mundo? Não, somente dos homens. Então, 75% dos 36. Passa para decimal, multiplicamos, deu 27 homens solteiros, tá bom? E a mãe, se eu quiser fazer infração, eu posso? Também pode, gente. Vocês podem fazer em forma de infração. Vai ao critério de vocês. Eu acho decimal mais rápido, por isso que eu coloco dessa forma. Mas se quiser fazer em forma de infração, funciona do mesmo jeito, tá? Em vez de você escrever 75, 0,75, você bota 75 sobre 100. E faz o mesmo estilo de conta, tudo bem? Continuando, então. A letra B. O percentual de funcionários que não são solteiros nesse supermercado. Então, eu quero todos os funcionários, homens e mulheres, não são solteiros. Então, eu tenho que descobrir a quantidade total, tá? Primeiro, eu descobri quantos homens não são solteiros. Lá na letra A, eu tinha achado o total de homens. E o total de homens solteiros. Então, o que eu fiz? Subtraí pra achar os que sobram, que não são solteiros. Que são os 9. Tudo bem? Depois, eu fiz a mesma coisa pra saber o total de mulheres. Peguei o total de pessoas e diminui os homens que eu tinha na letra A. E achei 84 mulheres. Pra quê? Pra eu saber quantas dessas mulheres são solteiras. A questão disse que 2 sétimos são solteiras. Se 2 de 7 são solteiras, 2, sobra 5 pedaços pra não solteiras. Então, 5 sétimos, como vocês podem ver aqui, não são solteiras. Tudo bem? 5 sétimos de quê? Do total de mulheres, que vale 84. Tá? Transformei o D e só uma difração. Como é que a gente faz essa conta, tá, gente? Bota o número 1 embaixo, 24, faz o 5, 5, 5, 5, 5. Basicamente, é, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Tudo bem? Encontramos 60 mulheres, então, não solteiras. Qual é o total de funcionários que eu tenho que não são solteiros? São os 9 homens que eu já tinha encontrado, mais essas 60 mulheres, como vocês podem ver aqui. Então, é um total de 69 funcionários. Mas a questão não quer saber o total, quer saber a porcentagem desses. Então, a porcentagem equivale a 69. Eu não sei se a porcentagem é um x por cento dos funcionários é igual a 69. Então, x por cento de 120 é igual a 69. Eu estou me o x por cento de forma deificação. Tudo bem? Cortei um zerinho aqui com esse zerinho aqui. Então, ficou 12x sobre 10. Novamente, faço 10 para lá multiplicando. Depois, faço 12 para lá dividindo. Ficou 57,5% dos funcionários não solteiros, ok? Número 8. Marcelo recebeu R$4.520 de uma indemnização trabalhista. Já descontados os 12% dos honorários do advogado. Letra A. Qual é o valor bruto da indemnização? Olha só. Ele recebeu R$4.520, mas desse dinheiro eu já tinha tirado o dinheiro para ele pagar o advogado. Então, o dinheiro da indemnização é um valor que eu conheci, que eu chamo de x, tá? Que tá aqui, ok? E eu tenho nessa indemnização o valor que eu recebo, mais o dinheiro que eu usei para pagar o meu advogado. Então, por isso que ficou aqui, ó, 12% de x, que é o dinheiro que eu usei para pagar o meu advogado. Ele falou que é 12% do valor que eu recebi, que eu não conheço. Mais o dinheiro que foi recebido, R$4.520, ok? 12% de x, que eu recebo esse porcento em vírgula ou fração, que eu recebo meio que em vírgula e decimal, tá? 0,12 e o d vezes x. E R$4.520, aqui eu somando, tá? Passa esse 0,12x para lá diminuindo, nós vamos ficar com 0,188x é igual a R$4.520. Passa o 0,188 para lá dividindo e contamos o valor de R$5.250 de indemnização. Então, esse foi o valor que Marcelo recebeu em bruto, cheio, né? E tirou um pedaço para pagar o advogado, tudo bem? Na letra B, pergunta assim, que valor que Marcelo receberia se o advogado tivesse cobrar 20%? Agora, a gente vai fazer o quê? Eu quero saber quanto que Marcelo ia receber se o advogado ia fazer a sua porcentagem. Eu sei quanto é a indemnização. A indemnização foi contada na letra A, R$5.150. Então, nós vamos fazer os 20% da indemnização. Então, 20% de R$5.250. Basta transformar em decimal 0,2 ou 0,20, que é o critério de vocês, e multiplicamos. Encontramos R$1.050 destinado ao advogado, tá? Então, se R$1.050 ficaria destinado ao advogado, quanto que iria sobrar? Pela indemnização e diminui. R$2.200 sobraria para o Marcelo se o advogado quisesse cobrar 20% de honorário, certo? Agora, galera, a gente vai para a última questão dessa videoaula, que é a questão 9. Em um treino, um jogador de basquete lançou 80 lances livres, nos quais 65 foram convertidos em cesta, tá? Letra A. Qual foi o percentual de acerto desse jogador? Para fazer o percentual de acerto, de erro, é a coisa mais simples possível. A gente aprendeu isso em probabilidade. O elemento que eu quero que aconteça, dividido pelo espaço amostral. O que seria isso na porcentagem? O que você tem que aconteça, dividido pelo total que você está disponibilizando. Então, o que eu quero que aconteça? Os acertos. Quantos acertos eu tenho? 65. E eu vou dividir pelo total de lances. O total de vezes que eu lancei a minha bola, a sexta, que é 80. Na hora que eu divido, vai gerar esse número decimal aqui, 0,875. Passando para a nossa porcentagem, só multiplicar por 100, deu 81,25%. Já na letra B, pergunta quantos arremessos a mais ele deveria ter feito e convertido em cesta, para que seu percentual de acerto fosse 90. Eu quero saber quantos arremessos a mais eu deveria ter acertado, para que eu tivesse uma porcentagem de 90%, não de 81,25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar quanto vale 90% dos lances. 90% dos 80 lances que eu tive, vale 72 cestas corretas. Eu tinha feito 65 cestas, como vocês podem ver aqui. Então, eu posso subir para aí, 72,65. Eu teria que fazer sete acertos a mais, para eu conseguir ter uma rendimento de 90%. Tudo bem? Como vocês podem ver, acabamos então a nossa correção desse primeiro vídeo. Eu vou postar o próximo vídeo com a parte 2, que é a próxima parte de 96 para vocês, tá? Revisam, corrijam no caderno de vocês o que vocês tinham feito, o que erraram. E se por acaso, alguma dessas questões, vocês não entenderam com essa videoaula, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Google Class. e coloquem o questionamento lá, que eu vou passar na dúvida de vocês, que eu vou explicar de uma maneira diferente, para que vocês possam entender a questão, tá bom? Então, por enquanto é só, ficamos por aqui, ó. Valeu!